O Sniper, mais conhecido como atirador de elite aqui em nossa terra, Brasil. O verdadeiro Sniper é um atirador que nunca erra um tiro. Não importa quão longe seu alvo esteja, ele nu... Mas que cocô é esse? Nele nunca erra. O Sniper verdadeiro treina por anos, décadas, séculos, milênios, para poder ser o melhor atirador que ele pode. Ei. Ah, aí de novo. Ah não, acertei a intro. Fala galera, aqui é o Mayra e de volta dessa vez a gente está trazendo mais... Bixi, se eu tivesse de assalto cara eu te revia. Acho que eu vou morrer, não. Ok, então a gente está de volta com mais um vídeo dessa vez. A gente vai mostrar a vida de um atirador de elite, cara. Um atirador de elite que é muito épico, que nem eu. Ah! Eu sou tão épico, cara. Você não tem ideia. É uma loucura mesmo, eu sei. Mas bem, então a gente vai estar jogando num Operation Metro muito louco, cara. A gente vai estar jogando com a M98B. E esse server é o... é o Undoada. Eu não costumo jogar muito nesse server, porque... Se você colocar mãe no chat você já é expulso, se você colocar noob. Às vezes você é quicado sem querer do server. Mas beleza, né? Mas então esse server aqui ele é bom, porque ele é um tipo um hardcore. E pra... Olha, eu matei um já, hein? Muito preciso. Então, pra jogar um de sniper hardcore é o melhor, cara. Não diria hardcore completo, é um personalizado, né, cara. Mas é muito bom sim pra jogar de sniper, jogar disso. E assim, vai ser complicado, porque não é apropriado você jogar de atirador de elite, como eu, né? Num server Close Quarters, num mapa Close Quarters, como... Sai! Operation Metro! E aí, então, é esse que é o desafio, né, cara? É mostrar como a gente é sniper mesmo. Ah, tá. Beleza, então. Vamos ver o que a gente consegue fazer. M98B, que é... Acho que é a minha sniper favorita do jogo. Não necessariamente a melhor. A melhor SRR61. Mas, eu acho essa aqui a melhor de jogar. Meu, não vai dar certo isso aqui. Nossa, olha isso, mano. Loucura, né? Bem, o nosso time só pegou a Charlie aqui, cara. Nem a Bravo o nosso time pegou. Tá difícil mesmo. Eu lembro que esse time perdeu a partida passada. Então, vai ser complicado. Eu tô... Nossa, um barra... Oito. Meu Deus. É, eu sou noob pra caramba. Deixa eu ver. Esse cara tá morto. Vamos ver se... Com certeza tem bastante gente ali na Bravo. Mas, vim aqui por esse lugar que não é muito sábio fazer isso. Eu vou tentar ir pela lateral aqui, né? Mas, é isso. Hardcore com sniper é bom porque é um tiro. É... Praticamente qualquer parte do corpo já mata. Olha isso, mano. Então, é... Acho que vai ser legal aqui a partida. Meio meio que a gente não bando pra caramba. Errei. Ah... Ah, errei de novo. Aqui, aqui, aqui. Ah, matei um. Nas costas. Olha, ele fez um buraco nas costas dele. Nossa, olha esse quick scamp. Mano, peraí. Tem mais... Acertei mais um. Ounando. Ounando de sniper. Peraí. A ver... A ver... Para de tacar a granada em mim. A ver... Bem, nós onamos um pouquinho ali de sniper. Acho que foi três kills, né? Não foi tanto assim. Ai, ai. Mas, vim lá. A gente... A gente não é muito bom de sniper. Quando eu falo a gente, é eu, tá? Eu não sou muito bom de sniper. Mas, é... A gente vai tentar. Eu vou tentar, caramba. Nossa. Nossa. Que quick scamp foi esse, cara? Você viu essa loucura aí? Loucura essa, mano. Peraí. Tem mais cara aqui. Ah! Não. Double XP marota. Eu já coloquei também um... 100% aqui de auxílio. Eu tenho um de 200%. Mas, eu vou nubar para camura com a sniper. Então, é melhor colocar o 200% depois. Tem um cara ali. Ai, errei. Cuidado, cuidado. Ai, mataram ele. Beleza. É... Vim para esse lado aqui. Não vai ser muito sábio. Eu vou tentar... Ah, por aqui é uma boa. Mas, eu acho que tem gente aqui guardando o negócio. Então... Nossa, acertei no joelho do cara e ele morreu. Ai, meu Deus. Nossa. Meu, eu sou muito mestre dos quick scamp. Olha isso. Que loucura. Errei. Começou no noob. Errei. Começou no noob. Icon no chão. Para de falar do meu vídeo. Morri. Bem, vamos subir aqui no elevador. Com certeza tem vários inimigos ali em cima. Só que não vai ser uma boa a gente sair que nem louco. Eu não sei que eu use minha SW40 aqui. Louquinha. Mas, eu não vou usar. Aqui é atirador de elite, né? Então, você sabe que a gente tem que ser sniper. Morri. É, meu. Nosso time só tem a charla. Nosso time vai perder porque... Nosso time não está indo com força. Ai, caramba. Por que eu fiz isso de cima da minha cabeça? Com força para cima do objetivo bravo, né, cara? Que peninha. Eu não preciso de munição. Nem vida. Vida talvez um pouquinho. Bem, bravo. Eu vou tentar subir aqui pela escada rolante mesmo. Mas, eu não acho que isso vai dar certo. Eu vou morrer. Quer ver? Espera aí. Onde está os carinhas? Ah, eu vou morrer se ficar aqui, cara. Não vai dar certo. Espera aí. Opa. Aquilo lá era um inimigo? Aê. Peguei um, peguei um, peguei um. Ah, mano. Só tem explosivo nessa coisa, né, cara? Você não acha que isso aqui é uma loucura? Ok. A bravo está de boas com o inimigo, né? Porque a gente não está de boas com a bravo, infelizmente. Bem. Vamos ter... Nossa, eu acertei ele. E ele me acertou ao mesmo tempo. Foi aquele negócio calculado. Foi tipo numa trix, sabe? Que o cara atira, o outro atira e explode a bala. E fica, tipo... Nossa, aqui... Eu não ia falar isso, mas eu vou falar assim. Que loucura. Ali no fundo... Ah, nossa. Eu vi um corpo caindo na escada rolante deslizando. Eu achei que era alguém vivo, mas não é. Será que tem TK? Eu vou... Eu não quero fazer o teste. É... Ah, eu ia atirar no pé de um amigo pra ver se tem TK ou não. Ah, não esquece. Vai matar alguém sem querer. Desculpa. Tudo não foi por querer. Essa é... Ok. O cara tá mortíteo. Vamos ver. Bravo. É, bravo. A gente tá com o inimigo, meu Deus do céu. Vamos ver. Pode ir. Vai. Avança. Avança. Sem medo, cara. Sem medo. Isso. Vamos tentar pegar a brava aqui, time. Boa. A gente ainda tem esperança. Nunca é tarde demais pra... Perder a esperança? Peraí. Nunca é tarde demais pra... Não, peraí. O que é importante é? Não perca a esperança. Mano, tem Claymore ali, ó. Tô vendo os fiozinhos. Tá vendo? Será que eu vou atirar o acerto? Não. Também, meu. Fiozinho pequenininho. Pato sem skill, mano. Eu tô falando no meu vídeo. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Vida, 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 vida. Obrigado. Mano, não vai dar certo. Vou ter que usar minha secundária agora. Até os melhores snipers da close quarters dos... Não. Os dos seus secundários. Liga a luz. Liga a luz. Tá difícil de enxergar. Isso. Matei. Muito bem. Tem mais um. Tem mais um. Tem mais um. Tem mais ninguém, né? Tem uma Claymore ali. Não tem mais. Deixa eu ver. Eu vou avançar, time. Eu não tô nem aí. Eu vou avançar porque eu sou épico, tá? E vocês vão... Peraí. Ai, tem gente ali no fundo. Vai, 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 vai. Nossa, mano. Se não tivesse aquela pilastra, eu tinha acertado o miserável. Ou... Ou... Nossa, peraí. Condom! Dá replay nisso aí. Eu vi. Vocês não viram porque foi muito rápido. Olha isso. A bala bate... Ah! Então. A bala bateu no... 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 Eu não teria matado o cara. Eu não acredito. Que loucura. Ah, mano. Aí. Nosso time pegou a bravo. Muito bem. Agora é só segurar a galera. Porque a gente pode sim conseguir virar o jogo. É difícil. 400 a 700 tickets, né? Quase 400 tickets. Mas a gente consegue. Vamos lá, galera. É só segurar a bravo com tudo aí. Eu vou ficar aqui. De buenas... Matei. Não. Não, granada. Não faz isso comigo, pô. Beleza. Continuamos aqui de boa com a brava. Vixe. Vixe. O cara vai tentar me matar. Nossa, eu errei. Que isso? O cara tá jogando... Ah, não. Tô pegando a bravo. Time, não. Time, não. Não, 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 não. Errei. Foi mal pra ter puxado a secundária, galera. Mas eu precisava ter feito isso. Porque senão eu ia ser a loucura mais louca do mundo. Mano, não. Errei. Cadê os caras? Ah, mano. Na hora que eu apertei o gatilho, ou seja, o botão do mouse, o cara me deu um tiro na cara. Ótimo. Perdemos a brava. Agora acabou a esperança. Hércules, para de latir. Hércules é meu cachorrinho, tá? Bem, é... Perdemos a nossa esperança agora, porque eles perderam a brava. Hércules, cheio! É... Deixa eu ver. Ah, já era. Acabou. Trem. A gente vai tentar, mas... Não sei se isso. Ai, tomara que eu não tenha acertado, meu amigo. Cuidado, cuidado. Ali. Tá morto? Tá morto. Tá dead. Como é que fala morto em espanhol? Tá muerto? Beleza. Vamos em... Vamos tentar invadir. Ah, mano. Como assim eu não acertei? A mira tava nele. 298 tickets da 648. É... Tá complicado pro nosso time. Eu acho que não vai dar, cara. Bem, eu tô gostando de jogar com a sniper. Eu tenho que falar a verdade. Nesses últimos dias eu tenho experimentado jogar um pouco mais de sniper. Menos de, vamos dizer, assalto ou suporte. Ah, eu jogo de bastante engenheiro também, com quest, várias dessas coisas. Mas... Eu tenho gostado pra caramba de jogar de sniper. Porque, assim, é muito normal quando você, por exemplo, você precisa dar um monte de tiro pra matar alguém, né? Com as outras armas. Com a sniper, cara, você acerta aquele tiro fatal e mata, cara. Eu não sei. Eu curti pra caramba jogar de sniper. E tem que falar. Vocês podem tentar também. Eu gostei pra caramba de jogar. Opa. Ai, caramba. Vai. A gente vai morrer, né? Eu vou... Mano. Nossa. Bem. Mas então. Eu tenho curtido pra caramba jogar de sniper. Tenta aí. A minha sniper favorita é a M98B, que eu tô jogando agora, né? Mas eu vou mostrar agora uma lista de sniper pra vocês que já liberaram tudo e vocês não usam. Eu liberei tudo, né? Só falta essa daqui, que acho que é do especialista de sniper. Não sei como é que faz. Tudo bem? Eu liberei até algumas coisas aqui, né? Miras, essas coisas. Mira laser. Olha. Uma boa. Não tô usando o zoom variável. Vou usar. E o suppressor. Poderia mudar a camuflagem. Vou mudar. Deixa eu ver aqui o que a gente tem. Borrão de tinta. É legal, né? Beleza, então. Mas é isso, cara. Tenta jogar de sniper. É legal pra caramba. Você vai curtir. No começo você vai morrer pra caramba, tá? Porque a gente não tá muito acostumado. Eu mesmo sou noob ainda. Você tá vendo aí, ó. Tô 12 barra 22. Sou noob pra caramba. Mas pode tentar que você vai curtir, sim. Eu tô gostando de você acertar aquele tiro. Um tiro e acabou a história do cara. É bem legal. E você precisa ter uma bela de uma precisão, né? Você precisa ter realmente uma mira do caramba. Ali, ó. Nossa, mano. Como assim? Vocês viram? Aí. Nossa. Headshot. Beleza. Tem mais um que eu vi. Cara, não fica na frente, não. Na frente, não. Aí. Nosso time tá recuperando a brava. Ai, caramba. Vai ser difícil. Tinha um cara nas minhas costas. Eu não vi. Ai. Eu ia nascer ali. Ó. Peraí. Ai. Tô pegando a brava de volta pra eles. Pros inimigos. Estrela de serviço. Batedor. Olha. 10 mil pontos de XP. Eu tô com o auxílio 100% e ainda tem da rua XP. Que sorte, cara. Que sorte mesmo. Ainda bem. Beleza, então. É. Haha. Faltam 173 tickets ainda pra acabar. Ih. Ah, mano. Ah. Tá vendo um tiro de M320. Peraí. Eu vou tacar granada ali. Ai, caramba. Eu tô com o sinalizador da gravação do Mellowfield. Vamos tacar o sinalizador se atrapalhar. É. Nossa, não. Bem, galera. Mas é isso. Como você viu, o nosso time vai perder. Não tem mais jeito, né? 600 tickets de diferença. É meio brutal, né? Mas é isso. Caso você tenha curtido... Na verdade, são 500, tá? Mas bem. Caso você tenha curtido esse vídeo, dá um like favorito. Você sabe que ajuda. Já expliquei em todos os outros vídeos que você ajuda e como você ajuda. Então, dá um like favorito. Te leva 1.3 segundos pra ir lá e clicar no like e no favorito. Mais 1.3 segundos. Mas vai ajudar pra caramba, beleza? E se você curtiu, é claro. Agora você se inscreve caso você ainda não seja inscrito. Porque se você curtiu esse vídeo, vai ter vídeos assim como esse. E aí você vai rir pra caraca. Eu espero, a não ser que eu não seja legal. Mas eu acho que eu sou legal. Então, é isso aí. Deixa eu só terminar com uma... Não, eu não vou terminar com uma morte. Eu vou terminar com um kill, tá? E vai ser um kill épico. Eu já vou terminar. E assim que eu terminar, eu falo tchau. Acabou o vídeo. Mas... É isso, então. Vamos lá. Deixa eu... Deixa eu ver se eu acho alguém aqui. Matei! Mais uma, não. Pera aí, ainda não acabou, não. Eu quero dar mais... Mas eu vou tentar só... A próxima vez que eu morrer, eu acabo, tá? Porque eu quero ainda fazer umas coisas louquíssimas aqui. Pera aí. Deixa eu ver... Pera aí. Opa. Nossa! Que isso? O corpo está voando, mano. Pera aí. Ele tá vivo? Tá morto. Beleza. É, o nosso time tem 38 tickets. A gente vai perder. Pera aí. Vai, aparece. Ah, não. Como assim eu errei? Eu vou dar um... Eu vou dar um... Um quickscope agora. Nossa, errei. Bem, é isso. Falou, galera. E tchau.